Não estou a ouvir. Anteriormente foram anunciados chamados facilitadores ou meditadores. Queria perceber ao nível dos observadores, já foram identificados? Podem fazer o que está mencionado? Há um número de observadores indicados, mas estamos ainda no processo de concluir essa matéria, a menos que possamos já dizer o que é que já fizemos. Mas acho que talvez não seja oportuno ainda falar nos observadores. Mas já houve algum contato prévio com eles para saber da aceitação ou não? Como? Se já houve algum contato prévio com eles para saber da sua disponibilidade.